Mais uma tentativa de aumento de limite no cartão de crédito através do WhatsApp e dessa vez prometer aumentar o limite para mais de R$4.000 no cartão de crédito do Mercado Pago. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Servir ACX. Obrigado você que já é inscrito aqui em nosso canal e você que ainda não é inscrito em nosso canal. Se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, upgrade de cartão e muito mais, já corre aqui e deixa seu like nesse vídeo. Aproveita também para se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok galera? E toda semana você vai receber conteúdos novos a respeito de cartões, contas digitais, empréstimos e muito mais. E ainda se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição desse vídeo. Lá você pode interagir com os demais participantes e tirar suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? E lembrando que na descrição desse vídeo vou deixar alguns links disponíveis para abertura de contas mais cartões de crédito que estão com ótimas taxas de aprovação, tá? Então corre lá e aproveite aí uma nova conta digital grátis e também um cartão de crédito bandeirado com anuidade zero. Bom pessoal, e o assunto desse vídeo é referente a mais uma tentativa de golpe aí em um dos clientes Mercado Pago que é inscrito aqui em nosso canal, tá? Essa cliente mandou para mim todos os prints da conversa que ela teve com esse suposto atendente aí do Mercado Pago pelo WhatsApp em relação ao aumento de limite no cartão de crédito. Segundo a conversa que ela teve com esse atendente aí do Mercado Pago, galera, ele sugeriu para ela que o limite do cartão iria aumentar para mais de R$4.000,00, é isso mesmo. Se você quer saber mais, fica comigo até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês todos os prints do WhatsApp e toda a conversa que ela teve aí com esse suposto atendente do Mercado Pago em relação ao aumento de limite. Fique até o final mesmo, tá? Principalmente se você tem cartão de crédito aí do Mercado Pago, se você está na tentativa de um aumento de limite aí nesse cartão. Então fique atento porque esse vídeo pode te livrar de cair em um super golpe do Mercado Pago, tá bom? Mas antes, já deixa aqui abaixo seu like de forma totalmente gratuita, ok? Então vem comigo conferir todos os prints nesse vídeo. Bom, galera, e o vídeo de hoje vai ser feito com base nos prints da nossa inscrita aqui do canal, a Mayane Silva, que mandou para a gente aqui o print da conversa que ela teve com esse suposto atendente do Mercado Pago e também mandou uma mensagem lá no nosso canal que diz o seguinte, tá aí na tela para você. Aconteceu isso comigo agora. Desconfiei porque ninguém aumenta o limite assim. Fiz todo o procedimento, porém, não passei nenhum dos meus dados. Quando fui fazer o procedimento do aumento de limite, observei que a grafia do nome aumento estava aumento com L. Gente, preste atenção em tudo. Leiam. É golpe. O banco jamais iria errar isso. Tá aí, galera, né? Então ela ficou muito atenta, né, em relação à questão desse golpe, porque, como eu sempre falo aqui nos vídeos, jamais o Mercado Pago vai estar entrando em contato com clientes em relação ao aumento de limite no cartão de crédito, limite expresso, o mercado crédito, jamais, tá, galera? Geralmente, quando você recebe um aumento de limite, é através do seu e-mail, né, a notificação, e também através do próprio aplicativo do Mercado Pago, tá? E para mais segurança, se por um acaso você receber a mensagem de aumento de limite no Mercado Pago por e-mail, é bem interessante você entrar no aplicativo do Mercado Pago para estar confirmando se de fato é algo verídico, né, se procede, ok? E lembrando que toda vez que o Mercado Pago vai liberar um aumento de limite no cartão de crédito, galera, ele geralmente te dá 4 dias, né, para esse limite ser aumentado de forma automática, ok? Então, se você estiver de acordo com o aumento de limite, você vai esperar esses 4 dias, e logo após vai estar disponível o limite ajustado para o valor atual. Porém, se você não estiver de acordo, basicamente você pode clicar e ignorar o aumento de limite, que eu sei que é o que ninguém quer, né, galera? E outra coisa, pessoal, que eu quero falar para vocês, que os golpes em relação aos aumentos de limites no Mercado Pago estão cada vez mais elaborados, né? Se vocês não prestarem atenção direitinho, né, vocês vão pensar de fato que é um atendente do Mercado Pago que está tentando convencer a você fazer o procedimento para ter o aumento de limite, né? Até porque os aumentos de limite são bem elevados, tá, galera? Então, muitos acabam caindo nesse golpe, né, pela tentação de obter o aumento de limite, ok? Vou compartilhar agora com vocês o print que a Mayane veio para a gente aqui, tá, em relação à conversa que ela teve com esse suposto atendente do Mercado Pago. Confira aí na tela. Bom, galera, vocês podem ver aí, né, que a operadora é 011, né, lá de São Paulo. Vou deixar disponível aí todo o número do telefone para vocês conferirem, tá? De repente vocês podem receber também essa notificação a respeito dos aumentos de limite no Mercado Pago e quando vocês observarem aí esse telefone, vocês já sabem, né, galera? É golpe. E aqui ele falou o seguinte, Olá, apresado cliente, prazer. Atendente Bruno Araújo. Estamos entrando em contato através do seu cadastro em nossa plataforma para tratar sobre a liberação de crédito disponível no valor de até R$ 4.350,00. Oferta de fevereiro, exclusiva para todos os nossos clientes do Mercado Pago. Digite sim para solicitar uma análise em sistema. E aqui, galera, eles colocaram um CNPJ, tá? Que inclusive aí nos próximos vídeos eu posso até estar vendo, é... pesquisando esse CNPJ, né, para saber de fato de onde procede, ok? E aqui a nossa inscrita colocou sim, né, para continuar o atendente. Porém, galera, eu quero deixar bem claro, tá? Que ela não caiu nesse golpe. Ela já sabia que se tratava, né, de um suposto golpe, ok? E aí ela foi só dando corda para ver até onde é que iria nessa conversa, ok? E aí, por fim, ela bloqueou o atendimento. E aqui, em seguida, ele fala o seguinte, seja bem-vindo ao atendimento Mercado Pago. Como vocês podem ver aí, tem até o número de um protocolo, tá, galera? Provavelmente, se você for ligar para o Mercado Pago informando esse protocolo, vai dar inválido, né? Mas, enfim, continuando aqui o assunto, fala o seguinte, o sistema solicita um print da tela inicial do seu aplicativo Mercado Pago para liberação do atendimento. Olha aí, pessoal. Então, aqui vocês já ficam atentos, tá? Que o Mercado Pago jamais vai pedir algum tipo de print em relação ao aumento de limite, né? Então, fiquem atentos aí, tá? Aqui, de fato, o que eles querem saber é quanto você tem disponível na sua conta do Mercado Pago. Atenção! Não solicitamos seus dados pessoais por motivo de segurança. Nada a ver, né, galera? Se ele está pedindo aí para você mandar um print da tela inicial do aplicativo, já dá para desconfiar que eles querem alguma coisa, né? E vocês vão saber aqui no próximo print. Então, já deixa aqui seu like nesse vídeo e vem comigo conferir o próximo print. Bom, galera, e aqui nesse próximo print fala o seguinte, o suposto atendente. Ok, irei gerar um link de aumento de limite. E a nossa escrita botou também ok. Em seguida, vocês podem ver, né, que foi enviado um link aí do Mercado Pago. Porém, galera, já quero te falar que aqui é mais um golpe, tá? Vocês podem ver que ele coloca até na inicial aí o nome do Mercado Pago, né? Para fazer com que o cliente venha de fato ter a certeza que é do Mercado Pago, tá? Então, fiquem muito atentos aí em relação a esses links. Aqui é que está o segredo do golpe, ok? Mais abaixo fala fazendo desbloqueio, o valor será acreditado em sua plataforma Mercado Pago e a alteração do desbloqueio será com o cartão preto. Não se preocupe, o seu limite não será descontado. O link foi feito para fazer o aumento do seu limite e não vai cobrar o seu limite atual. Assim que se fizer o procedimento, por gentileza, tire um print para atualização em nosso sistema. Aí, nossa escrita colocou o seguinte, galera. Não entendi bem. Esse valor que adicionei à minha conta será descontado? E aqui ele falou o seguinte, não. A senhora conseguiu fazer o procedimento, né? Vocês podem ver aí que ele já descartou e mudou de assunto, né? Porque o interesse dele era saber se ela tinha clicado no link, tá, galera? Porque quando a pessoa clica nesse link, aí basicamente ela já deu acesso aí para ele estar invadindo a conta e fazer o que quiserem, tá, galera? E aqui vocês podem ver no finalzinho é que ela bloqueou essa conversa, né? Então, ela não teve mais acesso aí com esse suposto atendente, ok, galera? Tá aí, galera. Então, como vocês viram, né? Esse link do Mercado Pago foi enviado através do WhatsApp por esse golpista, né? Aí basicamente eles criam um código, né? E manda para a pessoa. No momento que você clicar nesse código, você está dando acesso à sua conta, galera. Não sei como é que é o procedimento exato, mas quando você clica aí nesse link o que tiver disponível na sua conta corrente eles vão estar tirando, tá? E muitas das vezes eles acabam até utilizando o limite do cartão de crédito, tá, pessoal? Então, fique muito atento. Nunca, jamais, tá? Vão clicar nesse link aí que eles estão enviando através do WhatsApp ou do Facebook, tá? Porque no momento que vocês fizerem esse procedimento a sua conta será hackeada e para isso você vai ter que abrir uma nova conta no Mercado Pago para tentar entrar em contato com os atendentes informando que teve a conta hackeada, tá? E aí, em seguida, você vai fazer todo o procedimento de segurança que é alterar o seu e-mail e também o número de celular e ativar a segurança em duas etapas, né? A verificação em duas etapas. E agora, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, quero saber você já caiu nesse golpe do Mercado Pago? Quanto que você perdeu em dinheiro? Você conseguiu recuperar o valor? deixe aqui nos comentários, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. De já, quero agradecer minha amiga Mayane Silva que disponibilizou os prints aí para a gente estar fazendo esse vídeo, tá? Forte abraço, minha amiga, obrigada aí pela sua participação e qualquer dúvida pessoal que vocês tiverem em relação a contas digitais, cartão de crédito e empréstimos, deixe aqui abaixo que assim que possível estarei trazendo um vídeo com base nos seus comentários, tá? E outro detalhe bem interessante é que na descrição desse vídeo vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, tá? Lá você interage com os demais e tira todas as suas dúvidas a respeito de contas digitais, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá? Lá tem vários participantes e com certeza um deles vai te ajudar a tirar a sua dúvida. E um detalhe é que é totalmente grátis, ok? Então é isso galera o vídeo de hoje vou ficando por aqui um forte abraço a todos vocês e a gente se encontra no nosso próximo vídeo valeu! e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma